Estou aproveitando a passagem aqui por Curitiba E o Roger está quebrando um galho para mim Aí eu estou deixando a Pajero na casa dele Estou indo com o Versa e depois eu vou voltar com o Versa para Curitiba Para trocar o carro, para depois voltar com a Pajero para Londrina Para não ter que ir duas vezes, né? Então estou aproveitando, batendo um papo com ele aqui E a gente vai trocar uma ideia agora sobre a autonomia do Honda City E até recentemente ele fez uma viagem para o Uruguai, né? Uruguai, agora final do ano 1.300 quilômetros de distância daqui 1.300 quilômetros? 1.300 quilômetros Olha só Usei aquele aplicativo lá de GNV AP Brasil, a recomendação lá do nosso amigo Do Luciano, legal, hein? Muito bom Olha aí, hein? Bacana Consegui fazer os abastecimentos, três abastecimentos ao longo da viagem E cheguei no Uruguai com gás Olha só Sem uma bota de gasolina daqui lá Puxa vida, hein? Olha aí, que bacana Maravilha, economia Muita E no Uruguai também tinha GNV lá ou não? No Uruguai não Onde eu estava, que era a cidade de Ribeira, não tinha Ah, tá Mas é bem próximo assim da... Da fronteira nossa? É É bem próximo, bem próximo Ah, bacana E como é que foi a experiência andar no gás? Como é que o Honda se comportou? Como é que foi a economia? Fala um pouco aí pra galera que já ouve algumas perguntas querendo saber como é que está o consumo do Honda, né? Sim, sim É, eu tinha feito aquele vídeo mostrando pro pessoal a minha vinda de Londrina pra Curitiba Naquele momento o Honda fez por volta de 23 km por metro cúbico, né? Nossa, 23 É Eu tenho anotado certinho o abastecimento, eu tirei print da bomba Tinha entrado 20 metros cúbicos mais ou menos Com ar ligado? Com ar ligado vindo de Londrina Estava quente bastante aquele dia, peguei engarrafamento, parei várias vezes na BR, né? Ah, sim, é, a estrada tá E estava em reforma, tudo Até eu cheguei a comentar isso um pouco no vídeo É, o vídeo a gente teve um probleminha na edição dele Que uma parte ficou sem estar anexado ao vídeo, onde ele comentou o tiquezinho, né? Isso, mostrando o abastecimento Isso E mostrando no painel no momento exato que apitou o final do GNV Eu vou fazer uma paradinha aqui pra anexar essa parte que faltou Pessoal, registrando aqui pra vocês Aí ó, acabou de apitar 440.7 Vamos dar aquele toquezinho na chavinha Funcionar de novo São duas horas e sete Tá lá a chavinha ligada Estamos rodando mais um pouco no gás Que coisa linda Olha, não parei ainda pra fazer a conta Mas fez mais de 18, acho que aproximadamente uns 20 aí O Danilo falou certinho mesmo Vou fazer por volta do vídeo Olha aí, rodou mais um pouquinho Bacana Tô aqui agora na Avenida das Torres em Curitiba Aí Deixa eu desligar Naquele toquezinho Funcionar novamente Mais um restinho de gás que tem ali E é isso aí pessoal Agora acho que acabou mesmo Tô forçando aqui Desliguei Mas é isso aí 440, alguma coisa Vamos arredondar aí Tem que confirmar ali com o Danilo Quantos metros entrou Mas parece que tinha entrado 20 ou 21 metros Alguma coisa assim Um abastecimento que o Danilo fez lá em Londrina Mas é isso aí Só fazer a conta aí Acredito que tenha passado Dos 20 Ou chegou muito próximo aí Estou muito contente Fiz um belo investimento Esse era Era o que eu imaginava mesmo Ter essa satisfação Confesso que eu não esperava fazer 18, 20 km por litro O veículo Estou muito surpreso Mas que bom O meu bolso agradece E é isso aí pessoal Vocês que estão na dúvida De converter o veículo de vocês Saia de cima do muro Procure o Lael Faz um ótimo atendimento Presta um serviço De extrema qualidade E garanto que vocês vão sair satisfeitos Tá bom? O pessoal sempre pergunta Quanto que fez É E essa média Lembrando É na estrada Sei que muita gente Fica Mas quanto que faz na cidade É outra situação É totalmente diferente E no dia a dia Aqui na cidade A gente tem feito Por volta de 15 Km por metro cúbico 15 km por metro cúbico Isso Não foge dessa regra Olha aí Isso Minha esposa utiliza o carro Sempre com o ar ligado A gente usa o carro Para a finalidade de trabalho Isso Então o carro andando na cidade Com o ar ligado Fazendo 15 Olha que bacana O carro O carro se comporta muito bem Um desempenho legal O desempenho é legal Nós estamos no gás aqui agora Estamos no gás Olha aí Está abastecido aqui É muito bom Tranquilo Estamos aí com duas bolinhas Que igual todo mundo pergunta Já rodando aí quase 140 km Ah legal E ele está com uma autonomia excelente Ele faz em torno de 300 320 km aqui dentro da cidade Quanto que está o gás aqui? O gás aqui subiu agora Nas últimas duas, três semanas Está na média de 2,50 2,60 Ah tá Paguei 1,80 e pouco hoje Ali em Barra Velha Rapaz Excelente Sim, sim Descendo aqui para o lado de Santa Catarina Fantástico Fantástico Vai pegar um pouquinho mais caro Na região ali já do Rio Grande do Sul Mas É Não dá para se reclamar Ou O que eu faço com Um metro cúbico nesse carro Eu tenho um outro carro a gasolina Não dá Sem contar que nós corremos Para fazer esse veículo agora No final do ano É Para garantir o desconto no IPVA Aqui no Paraná Ah, muito legal isso Ah É E para minha surpresa Chegou o boleto aqui O governo mandou o boleto Valor cheio antes Emitiram antes de atualizar o sistema Olha aí como é que o Tá O pessoal quer Quer pegar dinheiro rápido Aí, né Pegar dinheiro rápido Se eu tivesse desatento Eu tinha pago o boleto, né Olha só É, mas Aí você questionou? Questionei a Secretaria da Fazenda Entrei em contato No sistema dele já verificaram Que estava convertido para GNV Ali no início de dezembro Olha aí E já me deram o desconto Só para o pessoal Era quanto então que veio? Veio 1.300 e alguma coisa Tem que tirar o 1.300 e alguma coisa Isso E aí com o desconto Veio para Veio para 340 reais Olha só Milão aí de desconto Do IPVA Que beleza, hein Muito bom Muito bom É, excelente Muito bom mesmo Só lembrando que Carros de passeio E veículos mistos Que nem Blazer Caminhonete Cabine duplas Tem 70% De desconto No IPVA Aqui no Paraná Sim, sim Então ele pegou um benefício Você vê que o governo Antecipou Mas ele foi lá Parabéns pela atitude Isso aí mesmo Buscou os seus direitos E ó Dá aqui meu desconto Que eu tenho direito, né Isso aí Isso mesmo Parabéns Legal Então só Alinhando aí O pessoal que Queria tirar dúvida Quanto que está fazendo O Honda City 15 quilômetros Com metro cúbico Na cidade Isso aí E 23 ele fez Na estrada Positivo Resumindo Top na economia Top no gás Com certeza Com certeza Então é isso aí galera Olha, obrigado mesmo Roger Pela atenção Pela Pela tua Disponibilidade De compartilhar Essas informações Agora a gente está indo Aqui num restaurante Almoçar junto Mais alguma coisa Não, só isso Pessoal pode confiar Quem está na dúvida Agora Esclarecido aí O consumo Ficamos devendo Esse comentário Para vocês Cara, maravilha Maravilha Mas tem tudo documentado Se alguém tiver dúvida Eu sou o cara Que coloca Todo abastecimento Eu tenho Marcado o controle De quanto entrou De quanto fez Eu Todo abastecimento Eu gosto de marcar Certinho, né Até porque Como é um veículo de trabalho Eu tenho que mensurar Todos os meus custos Envolvendo Esse serviço Legal Maravilha Muito bom Se alguém tiver dúvida Que tiver um Honda Posso pedir para te ligar? Claro, claro Olha aí Sem dúvida Bacana, né O suporte lá O pessoal ficou Bastante Isso Entusiasmado Como que foi feito É Então Serviço muito bem feito Legal Uma autonomia Que Difícil ver um igual É isso mesmo Só uma coisa Um detalhe Que possivelmente Você vai trocar as molas Para dar uma iridinha nele O Honda Já tem uma característica O City Que as molas traseiras Já são um pouco fracas Então se você colocar Quatro pessoas Quatro passageiros Dentro do veículo Você vai ver Que ele já vai sentar Por natureza Então tem que colocar Uma mola agora Reforçada Própria para a GNV Para resolver esse quesito Maravilha Muito bom Então é isso aí galera Se você está curtindo E curtiu Né Essa economia Do Honda City Deixa seu like aí Né Aqueles que curtiram Eventualmente Tem uns que assistem Nosso vídeo E dá um dislike lá Mas eu sei que você Curtiu nosso vídeo também Um grande abraço Para vocês Fiquem com Deus Pessoal de Curitiba Tamo junto Que precisar da gente A gente está à disposição Para fazer o melhor Ok Valeu Um grande abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus